Fala aí rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Felipe Scorpio na área E pessoal, dessa vez eu vou estar trazendo pra vocês aí mais um unboxing de figuri action Só que dessa vez vai ser um figuri action do Naruto com um diorama, beleza? Pra quem não sabe, o diorama é tipo um cenário que fica em volta do figuri action Então é muito mais caprichado, tipo um... como se fosse um deluxe aí dos figuri action, beleza? Então eu vou estar fazendo um unboxing aí, espero que vocês gostem E editor, solta a minha intro Então rapaziada, sem enrolação aí, vai estar abrindo aí, vamos verificar Eu comprei esse Naruto aqui na Wisher, um site gringo, né? Então veio lá da China, velho Então não vai estar abrindo pra mim ver aí Deu um pouquinho amassado, mas parece que tá intacta a figurinha Nossa, cara, pelo que eu tô vendo da caixa aqui, tá muito foda, velho Nossa, demorou pra mim, velho A caixa veio um pouco moída, velho Mas tá bom Caralho, que da hora, velho Nossa, tá muito bonita A figura do lado de dentro já dá pra ver, rapaziada Mas não tem quebrado nada Olha, me mandaram brinde aqui, rapaz Depois eu vou dar uma olhada Cara, olha isso Nossa, que louco Olha aí, rapaziada, a caixa que tá um pouquinho amassada, infelizmente Olha, saca só o que que tá dentro Beleza? Tá bem, vamos abrir O importante é que tá Ó, vem bem embalada, mano O site da Wisher é bom mesmo, velho Vem bem embaladinho Não tem perigo de quebrar Nossa, sensacional Eu ia guardar a caixa, mas nem vai dar não, velho A caixa tá tudo estourado Já tá Com licença E com licença E com licença E com licença É um pouco de trabalho mas deu para ver até peça sobressalente também legal Naruto Ninetale Fox nossa a base nossa bonita A base está bem abrindo o destante A lei meio picolada aqui oi o caralho é bonito a cara grande aqui nossa que da hora você é muito louco e aí rapaziada veio a cabeça dele com a segura na comai é legal e a peça já até lhe montada inclusive dá para trocar tá nossa que legal velho e feitinho eu acho que era colado aqui não sei nossa cara olha a cura uma cara muito dó cara gostei para caramba só rapaziada de guriato que bonita olha isso uma cara da raposa a parte de trás a parte de trás ela é meio opaca assim mesmo quando bate luz nela que fica legal não beleza o narutinho aqui Depois eu vou encaixar ele melhor Mas tá bem da hora a peça, velho A ponta da base Vem escrito Naruto, na Intel Fox Cara, a base dela é bem caprichadinha, velho Gostei bastante da base Então beleza rapazada, espero que vocês tenham gostado Depois eu vou trazer aqui um vídeo logo em seguida Mostrando a peça em 360 para vocês verem E é nóis aí rapazada, beleza? Valeu! E é nóis aí E é nóis aí E é nóis aí E é nóis aí